Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui de cara limpa e sim, as minhas acnes estão melhorando. Isso daqui é só mesmo manchinha, sabe? Quando a acne tá sarando, vou até aproximar pra vocês verem. Quem me acompanha aqui sabe que eu tô fazendo um tratamento com ácido, por isso que minha pele tá bem sensível. Mas onde tinha acne, já tá sarando, só falta mesmo saírem as manchinhas, né? Que isso daqui é manchinha, de que a acne realmente ela tá secando. Eu acho que vai ser muito bom a gente testar nesse momento na minha pele a base, pra ver a cobertura e pra ver se ela marca. Enfim, a gente vai falar sobre isso tudo, tá? Vocês sabem que aqui no canal a gente tem aquele esquema de amizade sincera, então, gente, isso daqui é a prova de amizade sincera nesse canal. Amizade sincera, aqui no canal é quando você dá play no vídeo e já clica no gostei, então larga o dedo aí no like pra eu saber que vocês gostam desse tipo de resenha. A Eudora relançou essa base com uma nova fórmula, eu já usava essa base em clientes e aí a Skin Perfection foi reformulada. Eu gostava muito dessa base na antiga fórmula dela e hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa nova fórmula. A Skin Perfection vem nessa embalagem de tubinho com 30ml, ela tem longa duração, tem fator de proteção 15, base líquida, vem com 30ml. Vou usar o pincel Eu Lingo de Gato pra depositar a base e pra espalhar eu vou usar uma esponjinha. Essa minha aqui tá úmida pra seca já, tá? E aí a gente vai conversando durante o vídeo, mas vocês já vão poder ver ela em ação. Então, vou começar desse lado aqui do meu rosto e depois a gente vai comparar. Ó, esse lado do meu rosto ele tá com mais marquinha, porque é onde as espinhas secaram mesmo, tá? Então, essas marquinhas vermelhinhas aqui são de espinhas que elas não têm mais um relevo, mas elas estão cicatrizando ainda. Ela espalha super fácil, como vocês podem ver, ela rende bastante, gente. Essa base é uma das que eu achei, assim, que mais rende, sabe? Que tem no mercado nacional. Vou diminuir a luz aqui, só pra vocês conseguirem ver a cor realmente, como que ela se comporta na minha pele. No início eu achei que essa base, essa cor, tinha ficado muito escura pra mim. Mas depois vocês vão perceber que ela se adapta ao meu tom. Pelo menos aqui com o colo, com o restante do meu corpo, ela se adapta muito bem. Essa é a aplicação com o pincel. Agora eu vou vir com a esponjinha dando acabamento. Eu sempre finalizo a aplicação de uma base com a esponja úmida, gente. É o tipo de aplicação que eu mais gosto, que eu acho que fica mais natural e que fica mais bonita, assim, a aplicação mesmo em si. Vocês estão vendo que ela tá bem amarelada em comparação com o restante do meu rosto? Mas é porque a minha pele, ela tá bem sensível. Então ela tá avermelhada mesmo, sabe? Com o uso do ácido. Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre esses cuidados com a minha pele. Eu tive acne hormonal por parar de tomar pílula anticoncepcional. E por isso surgiram essas acnes na área da bochecha. Se você tem acne nessa área da bochecha aqui, procura um profissional porque provavelmente é hormonal, amiga. Não é comum dar acne nessa região aqui se você não tem nenhum problema hormonal. Olha eu já passando lá de cá. Eu ainda consigo ver um pouco da minha olheira, mas percebe-se, né, que aqui ela tá, assim, muito mais evidente. Gente, aquelas manchinhas, a vermelhidão das manchinhas cobriu perfeitamente. Até por ser uma base mais amarela, essas partes vermelhas, ela cobre um pouco melhor, sabe? Porque cancela o tom. Bom, vocês podem perceber, assim, tá 95% seca já. E vocês podem perceber que ela não é uma base totalmente mate, ela tem um viço natural. Ela não é aquela base glow, mas ela tem um viço natural. Cobriu bem. Eu acho que pra uma camada fina ela cobriu bem. Em comparação com outra parte, olha, aqui vocês podem perceber também. Aqui eu também tô usando ácido porque eu tenho umas manchinhas. Então vocês podem ver que não cobriu totalmente, mas uniformizou muito bem o tom da minha pele. A textura dela, a textura dela é muito fina na pele. Eu gosto de base desse tipo, que você aplica e você não sente que tá de base, sabe? É uma coisa muito louca, né? Mas quando... Sabe aquela sensação de você aplicar camadas e camadas de maquiagem e a pele fica pesadona? Assim, você sente que você tá de maquiagem? Essa base não faz isso. E agora eu vou aplicar no outro lado do meu rosto pra gente fazer alguns testes aqui. E pra eu terminar de conversar com vocês a respeito dessa base. Ó, peguei a mesma quantidade. Vocês podem ver que ela oxida muito pouco. Eu acho que ela oxida, assim, o normal. Aqui ela tá um pouco mais clara, mas aqui parece que ela se adaptou ao tom da minha pele, sabe? Porque a minha pele não é dessa cor aqui, super amarela. Então eu acho que ela oxida, sim, mas ela fica mais natural e vai se adaptando à pele. A consistência dela fica entre líquida e cremosa. Ela é uma base mais líquida, mas ela não é aquela base aguada. É um líquido mais cremosinho. Base devidamente espalhada. Eu já sinto ela mais sequinha. Eu sinto essa base na minha pele muito hidratante. A minha pele tá extremamente ressecada por conta do uso do ácido. E eu sinto que ela não intensifica esse ressecado. Ela não intensifica o óleo da minha pele também, porque a minha pele é naturalmente oleosa. Então por mais que eu aplique ácido nessas regiões, a minha zona T, ela fica oleosa da mesma forma. Então eu não vejo, assim, essa base piorar a situação que a minha pele tá agora, porque a minha pele tá bem sensível. Eu não vejo ela marcar muito as linhas de expressão. Eu não sinto ela acumular nos poros, sabe? Ela tem uma textura. Eu sinto, assim, a sensação que eu tenho dessa base na pele é muito leve. Ela tem uma cobertura muito boa pra esse tipo de sensação. Porque normalmente eu gosto de bases bem pesadas, assim, com cobertura pesada. Mas ao toque ela é muito leve. Ela não é aquele reboco, sabe? Que parece você tá usando uma máscara na sua pele. Como eu disse pra vocês, ela tem um vício natural. Ela não tira totalmente aquele ar de saúde da pele. E eu gosto muito disso, porque às vezes sim a gente quer aquela pele matificada, super mate. Mas pro dia a dia e tal, eu gosto mais dessa pele mais natural. Agora eu vou aplicar mais uma camada com vocês aqui dessa base, tá? Pra gente fazer, assim, os testes e chegar à nossa conclusão com esse produto. Eu não vou aplicar muito mais produto. Eu vou aplicar a mesma quantidade que eu apliquei da outra vez. Mas vou concentrar nessas áreas que eu tenho. Mais manchinhas aqui, como se fosse, assim, um corretivo. E a gente vai ver como ela se comporta. Se ela vai tirar a base que tá por baixo. Ou se ela vai se comportar bem pra construir camadas. Porque às vezes você quer mesmo construir mais camadas com a base. Não quer usar corretivo, assim, né? Você quer uma cobertura completa. Olha, eu vou aproximar pra vocês verem novamente. Ela não tira a base de baixo. Nem passando o pincel língua de gato. O que eu acho é que as bases da Eudora, elas têm uma tecnologia muito boa e muito parecida, por exemplo. Com as bases do Boticário. Com as bases da quem disse Berenice. A quem disse Berenice, o Boticário e a Eudora fazem parte do mesmo grupo. Então, elas, assim, têm uma qualidade parecida. Eu gosto bastante. E eu, assim, tô apaixonada por essa base, gente. De verdade. Olha só. Cobriu bem mais, né? Ó, o vermelhinho do nariz. Eu achei que cobriu muito bem. Essa cobertura, pra mim, assim, é a cobertura perfeita. Eu só aplicaria um corretivo mais claro na olheira. Enfim, faria a minha pele contorno e tal. Mas, pra cobertura, isso é o ideal pra mim. Olha só. Ela fica um pouco mais perto do que a minha pele realmente. Mas, com contorno, blush, eu acho que ela fica melhor ainda. Porque ela é ainda um pouco amarelada pro meu tom de pele. Bom, vamos fazer os testes agora, né, minha gente? Porque a base já secou na minha pele. Eu vou fazer o teste da transferência com o papel higiênico. E aí, a gente vai ver se essa base transfere ou não pro papel. E quanto de oleosidade ela tende a passar pro papel higiênico. Gente, ela transfere bastante pro papel. Isso, pra mim, é transferir bastante, tá? Mas, assim, essa base, ela promete ser de longa duração. Mas ela não promete ser uma base mate. Normalmente, as bases que são mate, elas tendem a transferir menos. Vou diminuir a luz pra vocês verem. Olha. Ela transfere bastante. Talvez eu esperasse ela secar um pouco mais. Mas, eu já sinto ela seca na minha pele. Então, eu acho que já tava suficiente pra gente fazer esse teste. Teste de duração é uma coisa complicada de se fazer na frente da câmera, assim, agora. Eu fazendo aqui no momento. Porque eu acabei de passar a base. Eu fico aqui, sei lá, 20 minutos gravando esse vídeo. Ela vai durar perfeitamente, né? Mas eu fiz um teste que eu acho que é o teste mais justo na hora de você avaliar a duração de um produto. Eu fui pra academia com essa base. Acabei de voltar da academia. Gente, isso aí é demais. E olha a base, como é que ela tá. Dá pra ver que ela não derreteu, assim, não deixou aquela marca de base derretida? Ó. Aqui ela deu uma saída e tal. Aqui ela acumulou, ó. Embaixo dos olhos. Aqui também acumulou. Tá vendo? Ó. Acumulou aqui. Mas, no geral... Gente, eu tô impressionada. No geral, eu soei muito. De verdade, eu soei muito. Mas ela não saiu. E, assim, ela tá sequinha. Ela não tá molhada, sabe? Ó. A minha pele tá um pouco brilhante, sim. Mas, enfim, por causa do suor. Aqui no queixo, eu achei que ela saiu mais. E aqui em volta do nariz, assim. Mas, nada absurdo. Assim, nada que você fale, nossa, como a base derreteu. Fiquei sem maquiagem. Não. Ó. Eu fui na academia. Hoje tá um dia quente. Deve estar fazendo, assim, uns 30 graus. E tá de boas. Eu achei a durabilidade dela muito boa. Lembrando que eu fui pra academia só utilizando o protetor solar e essa base. Não apliquei pó compacto. Não apliquei pó translúcido. Não fiz nada pra matificar, pra selar esse produto. Então, foi só a base mesmo na pele. E vocês viram como ficou o resultado depois de uma hora de exercícios. Eu acho que é um resultado muito bom. Porque eu já testei algumas outras bases na academia. E assim, elas não duraram nada. Derretia mesmo. Então, eu acho que essa base, assim, pro dia a dia. Pra quem tem um dia agitado. Ou em época de calor, ela vai ser muito boa. Porque ela, ela sai um pouquinho sim. Ela não é uma base extraterrestre, minha gente. Eu acho que base nenhuma, nenhuma, aguenta intacta por uma hora de exercícios intensos. E suor intenso, assim, você pingando o suor. Então, eu acho sim que ela tem uma longa duração. Ela dura bastante. Eu cheguei em casa, ela secou perfeitamente na minha pele. Ela não deixou minha pele brilhante. Não deixou minando olhos. Ficou com um aspecto ainda muito bonito. E assim, ela saiu de forma uniforme. Ela saiu mais aqui, assim, porque é onde eu tenho mais manchinhas. Então, pra mim, tava mais evidente que ela saiu aqui. Em volta do nariz, aqui. Mas assim, ela saiu de forma muito uniforme. Ela não, não craquelou. Não fez nada desse tipo. Eu acho que vocês conseguem ver aí no vídeo do Depois da Academia. Que ela ainda ficou com um aspecto bom. Eu gostava muito da formulação antiga desse produto. Eu tava, assim, com receio de testar esse produto. E não ter a mesma qualidade. O que eu acho que mudou nela? A outra base é dessa mesma linha, né? A Skin Perfection antiga. Ela era um pouco mais hidratante. Essa daqui, ela é um pouquinho mais sequinha. Mas não sequinha que fica repuxando a pele. Ela é uma sequinha confortável na pele. Então, eu acho que essa base é pra todos os tipos de pele. Onde a minha pele tá muito ressecada por conta do ácido, ela não craquelou. E onde a minha pele é oleosa por conta de ser oleosa mesmo, né? Na zona T. Ela não minou óleo. Ela não intensificou a oleosidade natural da minha pele. Então, eu acho que é um produto que vale a pena todo mundo experimentar. Acho também que é uma ótima base pra quem tem pele madura. Porque ela não marca em nada as linhas, os poros. Ela deixa uma pele bem lisinha. Ela não é daquelas que fica acumulando. E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se você gostou da dica de hoje, não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal pra receber todas as novidades. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho. Oi, gente. Tudo bem? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica bem bacana pra quem quer. E pra quem procura um curso técnico, mas não quer sair de casa pra estudar. Tem a E-CID, que é um site, uma empresa muito confiável de cursos online. Tem cursos profissionalizantes, tem cursos de línguas. E tem os cursos técnicos. Tem técnico em edificações. Tem técnico de meio ambiente. Técnico de segurança do trabalho. Então, se você aí tá querendo voltar a estudar, mas não tem tempo, procura, dá uma olhadinha. Eu vou deixar o site da E-CID aqui passando na tela pra vocês darem uma olhada. E eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Até a próxima!